Oi gente, aqui quem fala é a Dinha. E fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, sejam muito bem-vindos em Trick or Treat Simulator aqui do Roblox. Estamos aqui em época assim de Halloween. Começaram os joguinhos de Halloween. Sim galera, o outubro começa e começa junto. Simulador de doces ou travessuras. Simulador de doces ou travessuras, exatamente. Eu já entrei aqui pra ver como que era, galera, era bem divertido. E eu sou, eu tô fantasiada de zumbi iniciante. Zumbi iniciante. Cadê você, Dinha? Eu tô atrás de você. Eu tô de pirata, só que é um pirata um pouco diferente. Porque eu tô com alguns itens já que eu consegui aqui. E como que você conseguiu esses itens? Com a minha habilidade. Joguei muito, fiquei aqui andando muito, jogando e consegui com a minha habilidade. A minha habilidade me deu 30 moedinhas. E a sua habilidade deu quantas? A minha habilidade me deu 50 mil e 25 moedinhas. Ok, como você conseguiu isso? Nós temos códigos, galera. Códigos, códigos. Como em todo simulator, antes de a gente começar, a gente sempre procura se a pessoa, a pessoa que fez o jogo, tem código. E essa pessoa linda que fez esse jogo, que tem. É, mas a gente já fala os códigos. Vamos primeiro explicar como é que funciona o joguinho aqui, mostrar pra galera o joguinho. Vamos lá, gente. Pra quem acabou de começar assim, entra aqui, chegou aqui, tipo, o que que é fácil da vida? Você vai escolher uma fantasia, né? Aí você escolheu a sua fantasia. Eu escolhi zumbi, tá, gente? Eu escolhi pirata. Exatamente. E aí, gente, você vai lá nas casinhas e vai fazer um simulador de gostosuras ou travessuras. Deixa eu achar pra pessoa aqui. Pera, tô chegando, que eu sou lento ainda. Vamos lá. Gostosuras ou travessuras? Ela vai te dar um docinho. Ela me deu um docinho. Você não precisa ficar esperando a animação toda, tá? Só se você não quiser. Você só relar num negócio. No início é legal, né? Você vê se você ia dançar ali, às vezes tem um zumbi. Olha a pessoa ali, muito rápido. É, a pessoa fantasiada. Você só encostou no negocinho, ele já conta. Mas às vezes pode dar uma travessura e aparece uma pessoa dispersada e não te dá doce. Eu não sei se ela dá doce. Eu acho que ela até dá doce, mas não sei. É, mas eu vi uma vez só até agora. Eu passei algumas vezes aqui e só vi uma vez. É. Era um zumbi muito engraçado, cheio de passagem. Era um zumbi muito engraçado. Ai, meu Deus do céu. É verdade. E o objetivo do jogo, então, galera, é isso. É a gente ir com o nosso baldinho de coletar doces de casa em casa pedindo doces, né? Doces ou travessuras, mas ninguém quer travessura. Ah, muito legal. Eu acho que é doce. É que a gente confunde, né? Doces ou travessuras não significa que a pessoa quer travessura com a gente. Se a pessoa não der doce, a gente vai fazer travessura com a pessoa, entendeu? Eu sei, mas apareceu aqui, ó. Me assustou um outro zumbizão. Muito bonitinho. Muito bonitinho o zumbizão. Muito bonitinho. Só que, Adinazinha, o mais legal desse jogo não é isso? Eu gosto de dois travessuras. O mais legal desse jogo é a quantidade absurda de customização que ele tem. Então, galera, porque aqui, no caso, pra você ficar mais rápido, ganhar perks e tal, você tem que ir pegando as suas fantasias legais. Exatamente. Eu tô de zumbi, né? Então, a gente vai lá agora, vamos... Faltam só dois aqui. Pega aí, Diasia. Eu vou pegar, aí a gente vai falar aqui os códigos pra vocês, tá bom? Enquanto isso, vai deixando aquele like, ó, minha irmã. Exatamente, galera. Quero ver aquele super like de vocês aí embaixo pra gente ficar muito feliz da vida. Exatamente, galera. Ô, Dinhazinha. Céu. Ô, Diasia. Bendito com 40. Ô, Diasia. Que? Quantos docinhos você pega por casa? Um, né? Um docinho por casa? Então, passei pra mim os códigos logo, que eu já passei pra você. Quem achou os códigos foi eu. Quanto que cabe no seu baldinho de doce? Dez. Dez? Cabe dez? Não fala pra mim os códigos logo, Paxa. Só que eu que achei os códigos, só pra você pra ver se tava funcionando. Um código é tudo em maiúsculo, você vai escrever RELEASE. Release. Release, é assim. Que significa que lançou, lançou o jogo, né, galera? Sucesso. Você ganhou um Epic Crate, Diasia. Pois a gente abre, galera. Um Epic Crate você ganhou. Nós temos o MAP UPDATE. MAP UPDATE. Porque eles updataram. Updataram. Então, você ganhou mais um Crate épico. Mais um Crate épico. O outro é Thanks for Playing. Então, é tudo em caps lock e tudo separado, galera. Como tá aparecendo aí, né? Thanks for Playing. Obrigado por jogar. Também te deu um Epic Crate. Tudo muito legal. Muito bom. Mas agora vai vir um dos mais legais. Qual vai ser legal? 500k espaço visits. Porque ele teve 500 mil visitas. 500k de visits. Sevi errado. Visits. Visits. Esse vai dar 50 mil. Isso aqui já tem ideia. Deu da diamante. Da diamante só um pouco. Sabe esses Epic Crate que você ganhou aí? Foi. Deu tudo. Ah, não tem mais? São quatro códigos. Sabe esses Epic Crate que você ganhou aí? Cada um vale no valor de 200 mil. Oi? Você falou do que você vai vender? Cada um é no valor de 200 mil. Abre eles ali. Eles ficam no seu inventário. Gente. Aqui eu ganhei três. E esses Epic Crate que você ganha, eles vão melhorar um pouquinho o seu personagem. Skip. Só um pouquinho. Não precisa dar Skip. Dominus Extra. Não, você viu? Você quis dar Skip e apareceu pra você comprar as coisas. Ah, não. Não quero. Eu tenho mais um pra abrir que eu não abri. Você tem mais ainda? Eu tinha três. Eu abri dois só. Ah, entendeu. O que você ganhou aí? O que você ganhou? Vamos ver. Vai parar aqui. Ah, ganhei uma Valkyria. Eu tenho mais uma agora. Abre os três já, gente. Abre os três. Abre os três. Deixa eu ver aqui. Rainbow Fedora. Sensação. Nossa. Dinha, sabe quando eu perguntei quantos doces você ganhava por casa? Você ganhava um, né? Um. Eu ganho 111. Por casa? Por casa. Meu pai. Eu ganho 111 doces por casa, Dias. Sério? Minha coisazinha cabe 300 doces, Dias, Dias. Ele é legendário. Nossa, que eu peguei aquele... Se eu vender custa 50 mil. Se eu vender custa 150 mil? Eu acho que é, mas você não quer vender no momento. Eu ganho mais 160 treats from each house. Olha isso. Esse é sensacional. Eu ganho 160 doces a cada um. Você vai ganhar 161, né? Porque um mais 160. Eu ganho tanto o valor dele em 1.1. Meu Deus, eu equipa isso. E o outro? Esse aqui. Ganha mais 75. Equipa. E o outro ganha mais 60. Eu posso... Você vai somando? Vai somando. Só que você só pode equipar 3 por vez. Ah, tá. Nossa, eu tô bem extra. Você tá bonita, Dias. Que fantasia bonita. Vamos lá. Agora que eu tô com 50 mil, eu posso vir aqui na lojinha e comprar coisas. Eu acho que você deveria upgradear a sua bag primeiro. Então deixa eu upgradear aqui a minha bag. Eu tenho duas bags? Ah, não. Essa bag custa 800 robux. Tá, ok. A do Fantasminha. Você upgradeou quantas vezes já? Eu deixei com 300. É, vai essa. Tá com 25? Vai pra estrada ali embaixo, sua bagzinha ali embaixo. Ah, 50. A minha tá com 300. Ah, vai pra 300 também, que 300 tá bom. Deixa eu ver aqui, costumes. Ah, o primeiro é 25, ó. Que pobre. É, os primeiros costumes são bem baratinhos. Porque ele aumenta a sua velocidade de andar também. Ah, esse da bruxa aqui é muito bom. Com só 500. Legal. Ah, dá pra começar com os mais basiquinhos também, né, Dias? Não precisa que ela dá uma, já dá. Ah, tem um descleta. Descleta legal também, com 6,500. Eu comprei uma de cozinheiro. Ah, de cozinheiro você comprou? Combina muito comigo depois. Ah, o de tigre. Ah, mas os outros... Ah, não, mas aí. Nossa, de 800 vai pra 50 mil da... É 800 Robux essa. A do Homem-Aranha é 800 Robux. Ah. Mas eu vou começar aqui com a da bruxinha. É porque combina. Não, mas eu sou uma bruxa muito estranha. Eu não tenho rosto. É porque você fica com aqueles itens. Mas eu acho que dá pra eles não aparecerem. Será? Eu acho que dá, ó. Você vai lá, off. Você deixa eles off. E eles não aparecem. Como deixa eles off? Ali embaixo, Dinhazinha. Costume, hat, on. Nossa, é a velha mão. Tá gigante o botão da tua cara. Costume, hat, off. E o outro também dá pra deixar off se você quiser as outras coisinhas. O que é isso aqui? Será toggle hats? Ah, mas é bom. Daí ele não aparece o chapéu nem da fantasia. Não, não. Da fantasia eu quero. Porque o do Costume deixa on. Então... Ah, agora sim. Dinhazinha sim. Agora sim. Dinhazinha tá sensacional. Dinhazinha tá sensacional. Dinhazinha está pronta para fazer gostosura. Oi, Dinhazinha. Vai gravar o salão. Deixa eu ver. Oi, oi. Oi. Eu tô vendo a pança do... O quê? O quê? Olha o tamanho dessa... É igual também do seu nariz. Finalmente o Lu tá num personagem de jogo parecendo ele de verdade. Cadê o Lu? Você tá muito folgada, Dinhazinha. Nossa, mas eu fui numa casa e já deu full. Então, né? É assim mesmo? É, você tá com muito doce. Você vai ter que apigredar já a sua sacolinha porque você tá com muito doce. Mas já vou apigredar então. Porque eu tô rica ainda. Tem 44 mil dinheirinho. É, sensacional, Dinhazinha. Eu tô com 47. Eu tô pegando 182 doces por casa. Eu vou ter pets. Tem pets que eles também aumentam as coisas que você ganha. Olha, esse aqui custa 5 mil. Eu pego mais 5 ainda. Da hora. Esse aqui é 10 mil, 10, 25. Tem umas coisas muito bonitas, né? Mano, olha esses pets. Olha esse daqui. Goopy Monster. Pumpkin Cat, que lindinho. Nossa, mano, tem muita coisa. Tem muita coisa. Gente, eu vou comprar o gatinho lá só porque é legal. Peraí, cadê? Primeiro gatinho. Que o sapato tá 5 mil, não. 5,5 mil, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver, cadê o gatinho? Ah, ele ficou seguindo, Lu. Olha que é a Luna Capitã Cat. Capitã Cat. Capitã Luna. Peraí, agora eu vou... Não, peraí. Eu vou comprar agora a... Eu falei que ia comprar a bag, né? Não comprei. Vou preguidar pra... Eu vou ter que preguidar a minha também. Nossa, foi pra 600. Acho que 600 é bom. Ah, 600 não foi. É que a minha eu tô pegando 180 só por vez. 180? Você tá pegando acho que mais do que eu, né? Ai, acho que tô. Você tá pegando muito, muito, muito. Agora eu vou pegar mais ainda porque eu tenho um... Ah, o Capitão Luna. Ah, você comprou o gatinho, né? Eu comprei ele. Ai, que bonitinho ele tá de trás. Eu comprei ele. Fofinho, mas... Muito top, muito top. O mapa é bem grande, né? Muito. Mas eu acho que as casas devem dar o mesmo valor de coisas. Olha o que eu achei aqui no chão diamante. Ah, agora eu pego 318 doces em cada uma. Dinha, eu achei um diamante no chão e eu peguei. Oi? Eu pensei que era Robux. Não, é um diamante. Onde? Onde fica? Às vezes fica caído. Tipo, um diamante. Ele é bem grandão, meio azulzinho assim. Tava caído no chão e eu fui e peguei. Nossa, eu não fui na loja de diamante ainda porque aqui tem... Peguei. Só sei que eu peguei. E aquele... Será que aqui tem novas áreas? Não sei. Porque ele falou que teve map update, né? Tem uma map update. Eu só sei que aquele código que deu 50 de dinheiros também deu 10 diamantes, tá? Ah, entendi. Olha ali, tem umas casas diferentes pra lá, ó. Tem, é onde eu tô. Mas dá a mesma quantidade de doces. Ah, tá. Porque as casas é meio medonha? É bem medonha. Elas estão com a janela tudo quebrada. Porque aqui as casas é mais bonitinhas, né? Mas são medonhonas. Eu vou comprar outra fantasia pra mim agora. Nossa, as casas é muito medonhas aqui. Só que aqui é a chão de... Olha o Gandalf. Ou o Double Door. Quem vocês quiserem que ele fez. Os duas portas. Os duas portas. E aqui, quem que é? Ah, o pessoal aqui é bonito. Não, você quer ser o pessoal assustador aqui e tal. Toda vez que você quer uma galera assustadora. Nossa, eu comprei uma muito assustadora agora. Qual? Agora eu sou um monstro do pântano. Ai, que medo. Só que esse monstro do pântano foi caro. Tô com 14 mil. Nossa. Custou acho que 30 mil. Ele te dá quanto, será? Ele me dá mais... Ai, mais 160 doz. Nossa, o lobisomem. Eu acho que mais 10 de velocidade. Tem o lobisomem aqui. O lobisomem é muito caro. Sério. Nossa, é caro demais. Alguém que já tá mais avançadão. Você tem até rebirth pra fazer dinzinha nesse jogo. Eu acho que o lobisomem é de rebirth. Deixa eu achar ele aqui. É, você tem que ter rebirth. Tem que já ter juntado 10 milhões de dinheiro. 10 milhões. Ai, que é o seu aqui. Você pagou 30 mil, 320. Nossa senhora. É. A minha aranha aqui, né? Aqui é o airwolf. Ah não, não é o airwolf não é ainda. Não precisa de rebirth, mas é 90 mil, cara. 90 mil. Ah, 90 mil é caro. Sensacional. Ai, Dodd Jester. Ai, manda esse daqui. Pop Queen Superstar. Nossa, os dragões aqui. Eu vi uma aqui que era... Cadê ela? Era tipo uma rainha. Aqui ó, rainha fada. Nossa, custa 1 milhão e meio. Mano. Mas é 5 mil doces por casa. E o lobisomem é o Ligre C. Ele é marmotinha também. Ah, marmotinha? Ah, marmotinha. Sensacional. A minha marmotinha aqui jogando bastante. Vamos ver que é a lojinha do diamante. O que a gente ganha na lojinha do diamante? Ah, aqui é a Legendary Crate. A Epic. Nossa, a Epic. Nossa, que é Mythic. Aquela é rosa também, precisa que era a Epic. É a Mythic. É, você pode comprar ou por diamante ou por dinheirinho, né? Dinheirinho custa 200 mil dinheirinhos. Vixe, aqui ó, é um negócio, não sei se é pet, mas você pega 2.500 por casa. Mas custa 5 mil. Nossa senhora. 5 mil diamantes. Custa 5 mil por diamante. Nossa, gente, muito dinheiro. Rapaz, que lindo. Olha o Fence, que lindo. É 3.500, 7.000. Nossa, galera. É umas coisas da hora, hein? Nossa, o Wisp, o Wisp. Que bonito. E é muito bonito os modelinhos, né? São os modelinhos bem bonitos e tal. Nossa, esses aqui, será que são... Mano, tem uns bichos muito loucos aqui. Porque, cara, tem muito modificador. Lady in red. Nossa, olha aqui, ó. Nossa. Tem que comprar essa roupa aqui pra menina do Fio Vermelho. É verdade. Mano, porque tem muito modificador. Tem modificador de quantos doces você pega por casa. Tem. E daí tem modificador de aumentar o valor de venda do seu doce. Exatamente. Então, isso é muito bom. Você consegue essas combinações bem poderosas. E tá faltando aqui, ó. Uma coisa que ele vai colocar, caminho suma, é o Quest. Ah, logo vai ter Quest. Porque eles estão atualizando, né, galera? Sim, acabou de lançar. Faz pouquíssimo tempo. Então, legal. Foi um pouco antes, eu acho, que dá pra começar outubro aqui. É verdade. Eu acho que foi. Não tem aceito. Ali, ó. Ai, mano, eu adoro esse daí. Esse é o diamante, Diasê. Lu achou um diamante e eu vim pegar. Peguei. Deixei pra você. Pode pegar. Ah, peguei. Tem um onze. Uhul. Estamos muito perto de conseguir muitos diamantes. Estou muito perto de pegar vários e pegar aqueles pets top lá. Só que não. Só que não. Mas, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele seu like, câmera, mota. E se dá mais updates aqui, como o Quest, locais novos que a gente vai trazer. Porque eu achei bem divertido. Exatamente. Provavelmente vai ter, né? Porque se começou agora, ele colocou que ia ter. Provavelmente ele vai update. Então, logo a gente traz de novo. Mas, é claro, deixa aquele seu super like pra mostrar o apoio. Beleza, galera? Isso aí mesmo, gente. Um grande beijo. Deixa eu mandar aquele save pra galera que jogou aqui com a gente. Que foi o Ligre, a Milly, Vitória, Mr. Pikachu, Pietra, Yasmin, Bia, Lolo, Renato, Diendi, Ana, Bloxinha e a Lara. É isso aí, galera. Muito obrigado, um grande abraço, falows e fui, gente. E ótimo outro pra vocês, galera. E um bom mês de Halloween com muitos joguinhos nessa temagem. Porque eu tenho que dizer que eu adoro e é muito divertido. E me despeço aqui do lado desse super fantasia. Tchau, galera. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fui, gente. Tchau, tchau, tchau.